Meninas e meninos, e vamos pra mais um vídeo. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês os produtos acabados, tá? Dos últimos tempos. Primeiramente, o batom que eu estou usando é o Luciane, da Bruna Tavares, tá? Esse aqui, maravilhoso. Vocês sabem que eu não junto muito acabados, mas... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Mas resolvi mostrar pra vocês logo o que acaba, porque eu não consigo guardar muita coisa. E é isso. Primeiro acabou o shampoo do Liso Perfeito, do Seda, esse aqui que eu uso há bastante tempo, porque eu comprei tipo um estocão de shampoo. E esse aqui, ó, acabou super. E... Só acabou o shampoo, por quê? Porque eu estou usando os 3 minutos da Pantene. Deixa eu só... Pera aí. Então, eu estou usando os 3 minutos da Pantene, e daí ele é pra usar o shampoo e depois os 3 minutos. Aí eu acabei que deixei meio que o condicionador de lado, mas ele já está acabando também. Aí eu deixei meio que o condicionador de lado e usei só o shampoo e os 3 minutos. Daí o condicionador não acabou ainda. Mas já está pra acabar, tá? E eu amo esse shampoo aqui, eu não gostava. Vocês sabem, eu já falei em vários vídeos que eu não gostava desse shampoo da seda. Vou colocar aqui embaixo, pedindo carinho. Eu não gostava desse shampoo da seda, só que depois, não sei, de muitos anos, eu resolvi usar de volta. E eu estou amando, amando, amando. Ele deixa meu cabelo bem levinho, sabe? E ele é esse liso perfeito, tá? Ele deixa o cabelo leve, eu acho que ele limpa o cabelo. Ele não deixa turricado, ele deixa bem levinho. Depois que eu faço o chapinho, o cabelo fica, tipo, lisinho, lisinho, lisinho. Ele facilita muito também. Então, eu gostei, gosto, estou amando esse shampoo da seda. Eu acho que, é, muita gente tem preconceito com a marca, sabe? Mas eu acho que se você testar, tipo, vale a pena testar, porque é um produto baratinho. Eu comprava a 10 reais o shampoo e o condicionador. Então, vale a pena testar de volta pra ver se mudou a fórmula e tudo mais. Eu acho que mudou, sim, porque antigamente eu usava e não gostava. E hoje em dia eu uso e amo esse shampoozinho da seda. Então, vale muito a pena. Acabou também o Chega de Lágrimas, tá? Da Johnson. Eu já tenho outro da nova embalagem, já mostrei num vídeo de comprinhas. E esse aqui eu uso basicamente pra tirar a maquiagem, tá? Pra isso. Não uso mais pra limpar pincéis. Eu usava pra limpar pincéis também. Mas ele é muito carinho pra limpar pincéis. Eu tô limpando meus pincéis com... Com o que mesmo? Com detergente neutro. E tô amando, amando, amando. E esse aqui ficou só pra tirar a maquiagem mesmo. E é isso que eu uso. Apenas isso pra tirar a maquiagem. Eu acho que facilita muito mais do que eu ficar gastando 300 mil algodons pra tirar a maquiagem, sabe? Isso aqui facilita muito mais. E eu super indico, tá? Outro produto que acabou foi esse hidratante da 4A Gold, da Avon. Esse aqui eu tenho um milhão de anos. Ele vem ser em maio do ano passado, então faz bastante tempo. E eu usei ele agora no frio. Usei no banho, tá? Como hidratante de banho. Ele deu um cheirinho bom e tal, mas eu não compraria novamente. Porque eu acho que ele não hidrata tanto. Minha pele é muito esturricada, muito seca. E eu preciso de hidratantes que hidratem muito. Não sei se vende ainda na Avon, tá? Faz tempo que eu não olho revista, nem nada da Avon. Acabou também esse desodorante Tabu. Eu gosto dele. É um desodorante legal. Ele é sem álcool. Nada demais, assim. Desodorante... Esse aqui é mini, tá? Eu ganhei na promoção do perfume. Dos perfumes da Tabu. Inclusive, um dos meus perfumes já acabou. Mas esse aqui eu gosto muito. Esse desodorante eu tenho outros vários. Também é bom. E por último, gente... Deixa eu ver. É, por último. Acabou isso aqui, que é uma máscara de cílios da Max Love. Eu acho que é volume alguma coisa. Fake. É, acho que é volume fake. Não sei. Mas ela era muito boa, ó. Tem um aplicador assim, tá vendo? E... Ela é boa. Uma máscara boa. Acho que vale a pena, tá? Essa mascarazinha aqui. Fake. Da Max Love. E foi isso, gente. Que acabou o vídeo rapidinho. Vocês sabem que eu não gosto muito de acumular produtos. Porque... Porque eu sou louca. Não gosto de acumular muito. Deixar, tipo, separado. Sabe? Não gosto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até... Opa, tô jogando no lixo agora. E até o próximo vídeo. Tchau!